oito horas, cinquenta e oito minutos, oito e cinquenta e oito de volta aqui no Manhã Alto Astral e como eu vim anunciando, já conosco no estúdio, deputado federal Rubens Ottoni, também está aqui no estúdio com a gente, o vereador Ragnel Fonseca, bom dia. Olá, bom dia, Eron, bom dia, ouvintes da Rádio Vila Boa, bem-vindo, deputado Rubens Ottoni, pra nós uma alegria de receber em nossa cidade, esse município tem uma gratidão intensa, primeiro por reconhecer a sua atuação lá no parlamento, nos representar, representar a classe trabalhadora e ser orgulho pra nós do Partido dos Trabalhadores, tem um parlamentar goiano, um atuante e que realmente faz um trabalho muito importante na Câmara, né? Um trabalho que que tem repercussão na vida e na história da classe trabalhadora eh do Estado e do Brasil. Bem-vindo a Rádio Vila Boa, bem-vindo a nossa cidade. Bom dia, Guinel, Eron, bom dia a todos os ouvintes da Vila Boa FM, uma honra, satisfação e sempre uma alegria muito grande poder ter a estar aqui no estúdio, poder participar com vocês aqui desse instrumento de comunicação importantíssimo, que pra nós nos honra, nos orgulha, por ser um instrumento de participação, de debate, de conscientização e muito feliz de estar aqui na cidade de Goiás, aqui onde a gente tem amigos, companheiros de anos e anos de caminhada, pessoas que nos acompanham e que nós temos assim um prazer muito grande estar com vocês num momento importante da política nacional. Então, um prazer muito grande, Eron, estar aqui com você. Sim, nós estávamos conversando antes de começar a entrevista, o senhor foi o único deputado federal do Estado de Goiás, a conseguir uma ótima nota no Legisla Brasil. Eu queria que o senhor explicasse pra gente o que é o Legisla Brasil e falasse sobre essa nota. Olha, eu estou muito feliz, gratificado, pelo reconhecimento que foi dado em nível nacional. Essa matéria saiu na Globo News e também aí na imprensa nacional, uma empresa que acompanha o portal da transparência, sem fins lucrativos, acompanhando no sentido de poder eh organizar as ideias e o trabalho dos parlamentares no Brasil e poder de uma certa forma julgar esse trabalho. Então foram acompanhados todos os parlamentares do Brasil no Congresso Nacional, quinhentos e treze deputados, mais sessenta e dois suplentes que assumiram esse trabalho durante o último mandato e desses quinhentos, mais de quinhentos setenta que foram pesquisados, apenas quarenta e um parlamentares conseguiram nota máxima, né? E desses quarenta e um parlamentares que conseguiram nota máxima, apenas um de Goiás e nós tivemos a felicidade de sermos eh esse parlamentar de Goiás que teve nota máxima e que faz parte desse rol de apenas sete por cento dos parlamentares do Brasil que conseguiram a nota máxima. Isso pra mim é motivo de muita satisfação, alegria pelo reconhecimento do trabalho e por a gente poder a gente perceber que a gente tá no caminho certo, mas também é um é motivo de muita responsabilidade pra gente poder continuar trabalhando com seriedade e poder atender essa expectativa do povo brasileiro. Certo, eu queria que o senhor falasse também das ações do seu mandato, né? O senhor que tá aí como deputado federal já desde dois mil e três, né? Esse já esse é o esse mandato que tá que termina esse ano, é o quinto? Então eu queria que o senhor falasse um pouco sobre, é interessante falar, se o senhor que recebeu esse prêmio, o senhor falou que é por causa do seu trabalho que tá sendo valorizado, né? Queria que o senhor falasse então um pouco sobre o as ações do mandato. É, você tem toda a razão, é, e você, é, estamos conversando aqui, todos aqueles que nos acompanham sabem o quanto que a política é um terreno muito árido, né? A política sempre desacreditada, uma política volta e meia, bem desmoralizado, a Guinel aí que nos nos acompanha e hoje tem o desafio de nos representar na Câmara Municipal, sabe disso, que nem sempre o trabalho é reconhecido, nem sempre é visto aquilo que é de bom e às vezes há uma tentativa de sempre de generalizar, colocar tudo no mesmo balaio. Então quando existe uma avaliação como essa, ela nos anima e ela mostra que tem gente que enxerga aquilo que você tá tentando fazer de bom. E vocês sabem também que buscar um mandato, seja no livro municipal, estadual e federal, não é fácil. A reeleição mais desafiadora ainda. Então se nós estamos lá no nosso quinto mandato e justamente pelo trabalho, pela dedicação, pelo serviço prestado em cada lugar. E aí, eu tenho tentado trabalhar em diversas frentes e por isso eu imagino que eu fui reconhecido por essa avaliação nacional, porque nós não trabalhamos só numa área. Então eu, por exemplo, do ponto de vista da produção legislativa, da apresentação de projetos. Eu sou parlamentar que mais apresentei projetos nessa legislatura. E o que me satisfaz muito é não a quantidade de projetos, mas a qualidade desses projetos que nós apresentamos nas diversas áreas. Na defesa dos trabalhadores, como a Guinel colocou muito bem aqui, que o nosso compromisso de defender o povo mais simples, humilde, trabalhador. Na defesa de bandeiras importantes como a educação, a saúde, o meio ambiente, a agricultura familiar, né? A moradia, o direito à moradia. Então tudo isso nós temos trabalhado nos nossos projetos de lei. Mas além disso, a nossa atuação é na mobilização no dia a dia, participando das ações, participando das movimentações, ajudando as pessoas a se organizar, formando consciência das pessoas. E também uma outra ação importante que nós temos feito, no nosso trabalho parlamentar, é ajudar os municípios. Os municípios, eles estão cada vez mais numa situação difícil, porque infelizmente estão vivendo aí um momento de um governo federal que não tem políticas públicas direcionadas para os municípios. Não é um governo federal municipalista que se preocupa em dar as condições para os municípios poderem desenvolver o seu trabalho e melhorar a qualidade de vida da sua população. Então, nesse sentido, o papel do parlamentar passa a ser até maior, porque aí nós temos que trabalhar muito para compensar, porque do governo federal direto não chega as políticas públicas e os recursos necessários. Então, eu tenho trabalhado muito no estado de Goiás todo, os duzentos e quarenta e seis municípios para poder ajudar, não tem uma região sequer desse estado que não tem algum benefício que o deputado Rubens Altoni tenha levado. Goiás é um exemplo, a cidade de Goiás. Uma das formas seriam as emendas? Exatamente. benefícios que a gente leva, né? Porque o pessoal fala muito desse negócio de emenda, né? Ficou comum, né? Falar emenda pra cá, emenda pra lá. Não, são os benefícios que a gente leva pro município, né? A escola que a gente leva, o posto de saúde que a gente leva, um equipamento, um trator que a gente dá condição pro pequeno produtor trabalhar, um maquinário pra poder fazer o pessoal, pra gerar emprego, gerar renda, esses benefícios que a gente traz. Quando fala em emenda, seria uma verba pra fazer, pra pra fazer esses postos de saúde, essas coisas que o senhor tá falando? É, a emenda é uma das coisas, mas tem várias outras formas. Só poderia citar, pra pro nosso ouvinte entender como que funciona? Não, é isso que eu tô falando. Sim. É porque, ou, é exatamente isso, porque quando fala emenda, as pessoas não entendem. Isso. Agora, quando fala que é o posto de saúde, quando fala que é a escola, quando fala que é o trator, quando fala que é o equipamento lá pra poder gerar emprego e renda, a população entende o que que é, o asfalto, que chega lá na rua dele e o Aguinel, inclusive, é muito bom o Aguinel tá aqui, porque o Aguinel, como vereador, representante da cidade, sabe do ponto de vista mais direto de, da cidade de Goiás, os benefícios que nós já trouxemos aqui ao longo do tempo, mas eu fico muito feliz de ter participado diretamente de ações estratégicas que fazem de Goiás também hoje um polo educacional. Goiás hoje é a cidade que tem a UEG, onde eu tive a oportunidade de participar da luta pra que essa UEG estivesse concretizada, não apenas na cidade de Goiás, mas no estado de Goiás todo, né? Fui fundador da UEG, né? O Instituto Federal, que eu participei desde o início pra que esse Instituto Federal se consolidasse, não apenas aqui a unidade de Goiás, mas em todo o estado, hoje são vinte e sete unidades dos institutos federais em todo o estado de Goiás, que é uma emoção pra nós. A Universidade Federal de Goiás presente aqui, que nós somos batalhadores pra dar a ela a condição de poder levar adiante o seu trabalho. Então, tudo isso é, são ações que a gente desenvolve como parlamentar, que eu desenvolvo como parlamentar, pra levar benefícios pra comunidade, dando, lutando por aquilo que a comunidade espera que o parlamentar lute. É, quando a gente pergunta sobre emenda, é por isso, porque fala-se muito, ah, emenda tal, emenda tal, mas quando não se explica que emenda é essa, que dinheiro é esse, em que ele foi investido, como o senhor explicou agora, é importante que o ouvinte entenda isso, porque geralmente, por isso que eu pergunto, geralmente quando vem eu pergunto, por causa dessa questão. Outra coisa, a importância da ação de um deputado federal, ah, o que que um deputado federal faz? Então, o senhor já tá aí falando mais ou menos o que que um deputado federal faz. É isso mesmo. Porque muitas vezes o a pessoa mais simples, ela não entende, ah, o que que eles estão fazendo lá no Congresso Nacional? Eu vi aqui, por exemplo, a PL 314 de 2019, que altera os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o senhor podia falar sobre? É, nós temos várias ações, né? São mais de duzentos. Eu vi aqui, eu tô de olho aqui no seu Instagram, eu vi que tem. São mais de duzentos, são mais de duzentos projetos e por número eu não vou falar de cabeça pra você. Sim, esse fala do, esse aqui tá falando da alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim, mas são mais de duzentos. Pra tornar obrigatória a inserção do menor em frator em curso regular de ensino e em curso técnico profissionalizante. Esse é apenas um. Esse não tinha ainda no 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 Estatuto da Criança e do Adolescente. Foi incluído agora, né? Sim. É um projeto de lei entre um dos mais de duzentos projetos de lei que eu apresentei no Congresso Nacional e aquilo que eu tava falando nas diversas áreas. Então, nós trabalhamos na área do meio ambiente, na área da defesa da criança e do adolescente, na defesa das mulheres, na defesa da juventude. Então, em cada uma dessas áreas, nós temos vários projetos que a gente apresenta. Esses projetos, eles tramitam na Câmara dos Deputados e nós vamos acompanhando esses projetos nas comissões para que eles sejam aprovados. Como você lembrou aí, são são regras que a gente sugere que ainda não estão previstas na legislação atual. Então, a gente prevê pra poder em determinados momentos incluir, em outros momentos aperfeiçoar, às vezes uma legislação já existente, às vezes a gente quer aperfeiçoar e em alguns casos, às vezes nem tem. A gente, às vezes, tenta incluir pra poder dar um apoiamento, uma proteção a um determinado segmento. Então, esse é um outro trabalho que a gente também desenvolve na Câmara Federal. É sempre bom fazer isso pra pessoa entender o que que faz o deputado federal, né? Eh vereador Aguinel, tem alguma pergunta? Sim, eh em nome da comunidade aqui, Vila Boense, agradecer o deputado, nesse sentido ainda, de fazer parte efetivamente, junto com as universidades daqui de Goiás, é deputado aqui, nós estamos tornando um polo universitário, temos a Universidade Federal, a UEG, o IFG, então eu venho agradecer. Aqui, eh Heron do Carmo e também ouvintes, aqui iniciou a primeira turma de direito pra beneficiários da reforma agrária, eh do país, né? E teve ajuda do deputado, inclusive deputado, a turma está toda voltada pra Goiás, agora tá voltando, tem dez anos da formatura da graduação. Um orgulho pra nós. Exatamente. E veio nesse período de dois mil e sete a dois mil e doze, eh trabalhadores rurais, agricultores de todo o Brasil, dos dezoito estados brasileiros, que vieram pra cá, tiveram dificuldades, mas o deputado e ajudou tanto nessa primeira turma que tem dez anos agora, como também na dificuldade da última turma, né? De ajudar com recursos, de apoiar, de lutar junto ao Pronera, junto ao INCRA, ao governo federal, aqui em Goiás. E é bom ressaltar que o deputado Rubens Ottoni, eh o a a gestão do PT tá completando seu terceiro mandato aqui na cidade, mas apoio, presença, recursos, né? Benefícios pra Goiás, independe, né? Quer dizer, mesmo antes, e a gente sabe aí no estado inteiro, né? O apoio que é dado aos municípios, independentemente do gestor, do partido do gestor, então agradecer a sua atuação e também, só pra mim concluir, e eu tenho certeza aqui em afirmar que além de todo o apoio, né? Do deputado em relação aos municípios, em relação a recursos, em relação principalmente pros municípios, é destacar que nós, dos municípios, a gente gosta da presença de um parlamentar que nos intera, do que tá acontecendo, da conjuntura, e é o deputado que mais anda, o deputado federal que mais anda nesse estado, é o Rubens Ottoni. Obrigado, Guinel, e a sua, o seu testemunho é muito importante, eh, pra mostrar este outro lado do nosso trabalho também, o Eron aqui tá fazendo um questionamento importante, porque ele tem toda razão, ou é muito bom pra que as pessoas entendam qual que é o trabalho de um parlamentar, em quais ações que ele pode ajudar o município, né? E uma das coisas é essa de trazer, eh, de estar presente no município, trazer ajuda, trazer benefícios, e uma marca, Eron, que nós temos no nosso trabalho, a Guinel lembrou aqui agora, nosso trabalho é feito independente de partido político, pra nós não há aquela preocupação, ah, se for o partido, se for do nosso lado, a gente ajuda, se não for do nosso lado, a gente não ajuda, não, aqui, a cidade de Goiás é testemunha disso, independente de quem esteve à frente da prefeitura, nós sempre ajudamos o município. É verdade que quando nós temos um gestor, como hoje nós temos o prefeito Aderson, isso facilita o trabalho, não porque a gente resolve ajudar a cidade por causa do gestor, não, porque ele tem a iniciativa de apresentar projetos, a sua equipe, uma equipe dinâmica, que organiza, que vai, corre atrás, que tem interesse de dialogar conosco, aí evidentemente que o nosso trabalho passa a ser até mais fácil, porque as pessoas, a própria administração já está procurando, então eu fico muito feliz hoje de poder ver uma administração vitoriosa, uma administração exitosa, como a administração aqui da cidade de Goiás, com o nosso prefeito Aderson, que é um símbolo dessa luta também, que nós estamos falando aqui, dessa luta que hoje o Agnel representa na Câmara Municipal, que é a luta daquele que vem do dia a dia, do compromisso na luta com, em defesa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras, e isso nós temos a cada tempo, tivemos já lá na Câmara o Aderso, a Yolanda, hoje nós temos a Helenísia, temos o Agnel, e assim são pessoas que vão sendo forjados nessa caminhada, na luta, para defender um lado, essa que é a nossa diferença, nós temos lado, o nosso lado é do povo mais simples, humilde e trabalhador, o lado de quem precisa, nós estamos na política para isso, para servir as pessoas, para ajudar as pessoas a terem acesso, direito à cidadania, como a nossa Constituição, ela prevê. O Roberto da Rádio Visão de Caldas Novas, está ouvindo a gente, está mandando um abraço para o senhor. Roberto, grande abraço a você. Outro que está participando aqui, pelo WhatsApp, é o Sindomar, ele disse, quero parabenizar o deputado Rubens Zotoni, desde a época de Guaraíta, a gente trabalhou junto com o PT, eu era militante do PMDB, ele foi um deputado muito atuante na cidade de Guaraíta, e até hoje... Aí está um exemplo aí, disso que eu estava falando para você, que é um trabalho independente de partido político, a nossa visão é de servir as pessoas, onde tem gente interessada em poder participar e contribuir, a gente está sempre à disposição também. Eu queria, o senhor é pré-candidato também a deputado federal para mais uma legislatura, não é isso? Isso. Aí eu queria perguntar ao senhor, como o senhor vê o cenário atual? Nós estamos numa eleição, já estamos no período eleitoral, né? Qual que é a visão do senhor para esse cenário? Olha, Heron, eu diria para você, eu costumo fazer uma análise que às vezes até parece uma contradição. Por um lado, a análise do momento que nós estamos vivendo no Brasil, que é um momento muito delicado, momento muito difícil, eu diria até de uma verdadeira tragédia, porque nós estamos vivendo um momento de crise sanitária, com a pandemia do coronavírus, a crise econômica, com aí a incompetência do governo federal, que deixou a caristia chegar novamente, a fome está batendo na porta de milhões de famílias no Brasil, crise política, eu diria assim, até que nós estamos vivendo um momento de crise humanitária, porque nós estamos vivendo, estamos aí na égide de um governo que incentiva a violência, que incentiva o ódio, que incentiva a intolerância, que incentiva o preconceito, e isso cria uma situação de crise humanitária, então tudo isso junto é uma situação muito difícil, muito delicada que nós estamos vivendo, mas ao mesmo tempo, Heron, respondendo você, eu vejo assim o momento que nós estamos vivendo no Brasil é muito animador, às vezes pessoas podem falar, mas como animador se você está falando em todas essas coisas negativas? É porque eu estou percebendo que tudo isso está servindo para formar a consciência do povo brasileiro, é como se a máscara tivesse caído, é como se uma cortina tivesse aberto, e a população agora consegue entender e consegue enxergar o que está por trás desse governo, então eu estou percebendo que estamos a menos de dois meses de uma eleição, você falou, já estamos dentro do processo eleitoral, a campanha começa no dia dezesseis de agosto, estamos menos de dois meses do da eleição e é uma grande oportunidade para a gente virar essa triste página da política nacional, então eu estou muito animado com esse cenário, porque eu estou percebendo por onde eu tenho andado uma mudança de posicionamento e a população começou a enxergar realmente o que está por trás desse governo e por isso está buscando uma mudança. Bom, aí nós sabemos, tem a eleição, aí nós vamos pensar então, queria que o senhor falasse para a gente, aí teremos eleição, acredito que o senhor está pensando aí na eleição do ex- presidente Lula, como seria o cenário então, falamos do cenário do momento de eleição, mas vamos pensar em dois mil e vinte e três, com a eleição do pré-candidato Lula, o que seria para o Brasil a partir daí? Olha, eu vejo realmente por onde eu tenho andado uma expectativa muito grande de mudança na política nacional e essa mudança da política nacional, ela tem nome mesmo, é Luiz Inácio Lula da Silva, não tenho dúvida nenhuma e quem está dizendo isso não sou eu aqui, quem está dizendo isso são as pesquisas, todas as pesquisas desde maio do ano passado, todas elas apontam Lula como vitorioso nessa eleição, a diferença de uma pesquisa para outra é que algumas apontam que ele ganharia no primeiro turno, outras apontam que ele ganharia no segundo, mas todas elas apontam a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva e por que no meu entendimento, Eron, existe essa expectativa do povo brasileiro com essa mudança e em torno do nome do Lula? É porque o Lula não é uma aventura, o Lula não é uma aposta, não é aquele negócio de chegar na eleição e fazer, vamos votar nesse aqui para ver o que que dá, isso aconteceu na eleição passada, vamos votar para ver o que que dá e deu no que deu, então hoje o pessoal quer votar com segurança e ele tá votando, tá buscando e apontando o Lula, por quê? Porque o Lula, como eu disse, não é uma aposta, é uma segurança, porque ele olha para trás e fala, não, esse eu conheço, esse já governou e na época dele a minha vida era melhor, então é isso que o povo vê, então na época do Lula, a pessoa que tinha uma bicicletinha só deu conta de comprar uma moto, a pessoa que tinha uma moto deu conta de comprar um carro usado, tinha um carro usado, ele apertou ali, fez um financiamento, comprou um carro novo, às vezes morava de aluguel, deu conta de fazer sua casinha, quantas famílias conseguiram fazer pela primeira vez ver um filho da sua família chegar num banco da faculdade, então isso faz diferença na vida das pessoas, e as pessoas tinham comida na mesa, então ela sabia que podia contar, comia bem, todo dia tinha comida na mesa, chegar no final de semana e ainda podia fazer um churrasquinho com a família, para reunir a família e poder festejar, hoje, hoje não tem jeito de fazer isso mais, então por isso, as pessoas estão apostando na volta do Lula, por quê? Porque ele não é uma aposta, uma coisa que eu vou, vamos experimentar, não, esse já foi experimentado e o povo gostou, na época dele, a nossa vida era melhor. Bom, para a gente fechar, me veio aqui um assunto que é bem polêmico, porque se fala muito na questão do preço dos combustíveis, a gente tem toda uma história, que é ICMS, que é não sei o que e tal, o que que o senhor pode falar para os nossos ouvintes a respeito dessa briga aí de combustível, porque a gasolina agora teve uma baixa, mas o óleo diesel não, né? Como é que funciona isso? É, nós queremos que tenha preço de combustível compatível com a, com o ganho da população e para poder inclusive equilibrar o preço dos produtos, porque enquanto os combustíveis sobem, né? O preço dos produtos também estão subindo, né? O que nós estamos vendo aí nesse momento, a verdadeira tentativa do governo federal de enganar o povo, eu falo tentativa porque não tá enganando, não tá enganando, o povo não tá caindo nessa conversa, tanto é verdade que ele não ganhou credibilidade junto à população. Agora, qual que é o problema que nós temos com o preço dos combustíveis no Brasil? O governo federal tentou inventar tudo quanto é desculpa, num primeiro momento, a culpa era da pandemia, depois não colou aí, a culpa era da guerra, da Ucrânia, depois não colou aí, a culpa era dos governadores, aí depois a culpa era dos prefeitos, depois a culpa era do ICMS e aí por diante, cada dia tem uma história diferente pra justificar, mas eles não tem coragem de enfrentar o verdadeiro problema. Qual que é o verdadeiro problema do preço dos combustíveis no Brasil? É que eles atrelaram o preço do combustível no Brasil ao dólar lá fora, então a hora que o dólar sobe lá fora, independente do custo do produto aqui no Brasil, sobe o preço do combustível, aí ninguém aguenta e quem que ganha com isso? Quem ganha com isso são os acionistas da Petrobras e a maioria desses acionistas estão lá fora e quem paga o preço pra eles poderem ganhar o dinheiro é o povo brasileiro que compra o combustível caro e não é só comprar o combustível caro, é porque com combustível caro os produtos que o povo vai comprar no supermercado fica mais caro também, porque uma grande parte da população nem combustível compra, porque ele não tem carro, ele não tem nenhuma motinha, então nem combustível ele compra, mas ele é penalizado pelo aumento do preço do combustível sem comprar combustível, porque às vezes a gente pensa e fala, o coitado daquele que vai lá no posto comprar o combustível, não, o coitado maior é aquele que nem comprar combustível, não compra, ele só compra o produto do supermercado. E tem o gás de cozinha que é super caro também. Exatamente, e aí você citou muito bem, a gasolina está baixando, está baixando, mas não era o preço que estava anteriormente, não chegou nem perto do preço anteriormente, mas o que é mais grave é o que você citou com toda razão aqui, é o óleo diesel, porque quem transporta os produtos que vão para o supermercado não é a gasolina, não é o álcool, é, é o óleo diesel, e hoje o óleo diesel está lá em cima, e com isso o preço dos produtos lá do supermercado, eles estão caros, né, como o gás de cozinha também está caro, então quem paga, quem é penalizado é o povo mais simples, humilde, trabalhador, então é uma catástrofe, é uma incompetência, uma irresponsabilidade do governo federal no trato na economia, de diversas formas, mas especificamente no que você citou aí, que é o controle do preço dos combustíveis. E aí deputado, com o objetivo eleitoral, os auxílios para caminhoneiros, taxistas, auxílios eh com data marcada pra terminar, uma forma de enganar as pessoas. Sim, mas não engana, viu? Você pode ter certeza, não engana, não pega, pode ver, já fez isso, fez aquilo, inventou isso, inventou, desculpa tal, fez isso, fez aquilo, faz a pesquisa e tá do mesmo jeito. É verdade. O povo não é bobo, tem gente que acha que o povo é bobo, mas o povo não é bobo, o povo às vezes pode até errar, ele vai ali e fala assim, não, eu vou apostar aqui, eu vou ver o que que dá, mas a hora que ele vê que que deu errado, ele ele muda de novo, então o povo não é bobo, o povo tá acompanhando, então ele sabe o que que é uma ação verdadeira pra ajudar e aquilo que tá chegando só na véspera da eleição, inclusive como você disse, tá chegando só na época da eleição e já avisando que depois da eleição não tem mais. Então, quem é que vai acreditar nisso? Tem uma pergunta aqui do nosso ouvinte Alfredo Júnior, ele pergunta, pergunta ao deputado por que ele votou contra a saídinha dos presos. É porque isso é um legítimo direito do cidadão, é aquilo que eu falava aqui, nós estamos vivendo no Brasil uma verdadeira crise humanitária, onde os valores humanos as pessoas não levam em conta. Então, tudo aquilo que é pra a visão da violência, do ódio e no limite até pena de morte, né? Então, no caso, tá preso, tem mais que se lascar mesmo. A a constituição brasileira não é assim. A constituição brasileira, ela prevê que nós eh nós temos que trabalhar pra ressocializar as pessoas, reeducar. É essa que o constituição. Então, essa é a constituição brasileira. Então, na verdade, eu votei, Alfredo, pra ficar a legislação atual, pra ficar aquilo que atual constituição prevê. É isso que eu votei. Certo, pra pro ouvinte entender, o que que é essa saídinha dos presos? Pro nosso ouvinte lá fora, que talvez não saiba o que que é isso. O que que é isso? É porque em determinados, a constituição prevê e a legislação prevê que em determinados momentos eh em algumas situações especiais, datas especiais, aqueles presos que tem eh bom comportamento, aqueles que estão restos socializados, aqueles que que tem uma um mais segurança e e tem um bom comportamento, ele tem direito de ter uma visita, a família, de ter uma saída, por isso que isso tá previsto na legislação atual, não é novidade nenhuma, isso a nossa constituição prevê e a legislação da da área eh já ela contempla. Então, o que estão querendo fazer é impedir que isso aconteça. Isso ainda tá tramitando no 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 Congresso? Vai pro Senado ainda. Sim. Certo, bom, pra fechar aqui o Paulo, Paulo diz saudações senhor Rubens, é sempre uma satisfação lhe ouvir. Eh o Paulo do galera do pilão. Grande abraço. Mandando um abraço pro senhor. Grande abraço. Tá certo, queria agradecer então, deputado Rubens Ottoni, por participar com a gente aqui do Manhã Alto Astral na Vila Boa FM. Eu que eu que quero agradecer a você, Ron, agradecer a você, a toda direção aqui da Vila Boa FM, aí por esse trabalho excelente de jornalismo, transparente, aberto, democrático, dando oportunidade pra que todos possam colocar as suas opiniões, fico feliz aqui de poder ter a presença do Agnel também me acompanhando, ele que pra mim é uma referência desse compromisso na luta dos trabalhadores e trabalhadoras e hoje tem a oportunidade de representar esse pensamento na Câmara Municipal e eu quero aqui, Ron, falar a você e a todos os seus ouvintes, assim, do da minha alegria de estar aqui em Goiás, mas acima de tudo, de reafirmar aqui meu compromisso de poder continuar ajudando o município de Goiás, de poder estar atento em Brasília, no nosso trabalho, pra poder trazer todo tipo de benefício, todo tipo de ajuda, seja pra poder consolidar esse polo da educação que nós conseguimos trabalhar desde o início, porque eu participei aqui da do fortalecimento da da Universidade Federal de Goiás, da fundação da Universidade Estadual de Goiás, da trazer o Instituto Federal de Goiás para a cidade, então eu tenho esse orgulho muito grande de participar dessa luta do polo educacional, mas na área da saúde também, de poder trabalhar pra uma saúde pública, gratuita, de qualidade, poder ajudar com que os equipamentos de saúde aqui do município, eles também possam oferecer a população esse atendimento e poder ser parceiro aí dessa administração exitosa junto com a Câmara Municipal, a Câmara Municipal que cumpre um papel importante e ali a Câmara Municipal tem vereadores e vereadores de vários partidos, então tem um trabalho eh de parceria, então eu quero ser parceiro da Câmara Municipal e continuar sendo parceiro da Prefeitura Municipal aí, essa administração exitosa, coordenada pelo nosso prefeito Aderso. Eh deputado, eh a gente tá caminhando pro final, mas em nome do prefeito Aderso, ele não pôde vir aqui, mas daqui a pouco a gente vai encontrar, em nome do presidente do diretório municipal, né? Do PT aqui, professor e amigo José do Carmo, eh a gente quer agradecer, né? E nós temos orgulho, eu tô falando em nome deles, também em meu nome, o orgulho de tê-lo como nosso representante no Parlamento Federal e também agradecer, né? Por todos esses benefícios que tem destinado a Goiás, esse ano aí a destinação de um kit, né? De tratou e implementos agrícolas pra agricultura familiar pra reforma agrária, só sabe da importância da história deste município aqui como precursor da luta pra reforma agrária e nós estamos celebrando agora na próxima sexta, deputado, trinta e seis anos da conquista do assentamento Mosquito. É o primeiro assentamento. Grande conquista. Em terra vila boense, em terra em terra goiana, é o primeiro assentamento do estado. É. Do estado de do estado. E também eh agradecer, né? Pelo benefício destinado, viu? Ouvintes da rádio, Aeron, ao Banco Solidário Popular, Banco Popular Solidário, implantado agora pelo pela gestão do Adércio Gouveia, de ajudar com equipamentos pra mobília, é um banco, é um, é uma política pública importantíssima, né? Nós temos outra política importante aqui do governo municipal e que a gente tem que levar mesmo em nível federal, é o Vale Feira, né? O Vale Feira, deputado, ele tem, ele tem eh provocado, ele tem dado o resultado esperado por nós, ele atua em duas frentes, primeiro, ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade, né? Um check-in de oitenta reais por mês que ele vai lá na feira, compra verdura, e de outro lado estimula e apoia a agricultura familiar. Aqui em Goiás tem vinte e quatro assentamentos de reforma agrária e nós estamos vivendo um período muito bom aqui com a gestão do Adércio, de toda a equipe, a gestão eh eh uma administração petista, um jeito eh de incluir, de solidariedade, de criar oportunidade importante, então em nome desses companheiros e companheiras do Partido dos Trabalhadores da cidade, né? A gente vem agradecer eh primeiro pela alegria mais uma vez, eu tô reiterando, da sua atuação e também pelo amor, pelo carinho, pela dedicação a esta cidade, cidade mãe, patrimônio da humanidade, é uma cidade que irradia hoje muita muita alegria eh que vem muitas pessoas aqui conhecer a gestão, né? A administração municipal, então mais uma vez, muito obrigado e obrigado por vir aqui, né? E e só pra finalizar, Heron, eu tenho acompanhado as redes sociais também do deputado, ele nos últimos quatro dias, ele percorreu quase uma dezena de municípios, conversando com liderança, dando entrevista em rádio, ele andou quase, quase não, ele andou dois mil e oitocentos quilômetros em quatro dias, visitando diversos municípios, cidades, dando entrevista, conversando com liderança, então parabéns, que Deus possa abençoar, né? Essa nova trajetória, esse novo desafio, conte conosco e que Deus possa dar saúde, proteção, né? E que possa iluminar nesse período e que tenha êxito mais uma vez e a gente acredita no no seu potencial e na sua atuação. Muito obrigado, Guilherme, grande abraço, Heron e a todos os seus ouvintes. Muito bem, nove e trinta e três, mais uma vez obrigado ao deputado federal Rubens Ottoni pela entrevista, segue aqui a nossa programação.